Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma vez ao canal História Grêmio. E hoje é um grande prazer, um grande prazer estar recebendo aqui o presidente Paulo Odoni para conversar conosco sobre um fato muito especial que ocorreu no dia 12 de outubro de 1987, onde o Grêmio disputou um campeonato, um clássico Grenal dentro do Beira-Rio, venceu por 1 a 0, mas tinha um fato muito peculiar que o presidente Paulo Odoni vai contar um pouquinho para nós. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Me conta um pouquinho da história da Coca-Cola, presidente. É, isso deu notícia internacional na época, né? Olha, foi assim, nós estávamos organizando a Copa União, lembra? Lembro. E a discussão com a CBF era longa e entre os dirigentes de clubes havia muitas dúvidas se deveria ou não passar os clubes a deterem a administração dos seus patrocínios de imagem, de televisão, de figura. Isso, a proposta que estava em cima era um acordo, um contrato com a Coca-Cola financeira. E ela era só para o módulo verde, presidente, para os 16 principais clubes, né? É, mas era mais do que o módulo verde. Nós estávamos discutindo o patrocínio de uma, exatamente dos clubes assumirem o controle das suas imagens, suas coisas e a discussão de ter a primeira, ter razão em falar no módulo verde, porque a solução que acabou na CBF foi de fazer o módulo amarelo e o módulo verde. O módulo amarelo onde estavam os clubes da primeira divisão, os 20 maiores clubes. Isso tinha começado lá naquela origem, lembra? Clube dos 13. Quando nós fomos a Brasília, todos os dirigentes, eu era presidente, eleito há pouco tempo, inclusive, e chegamos em Brasília e eram 90 e poucos clubes que participavam de uma chamada primeira divisão. Isso é impossível fazer um campeonato assim. E ali houve uma acomodação, eu fui chamado pelo presidente do, procurado pelo presidente do Flamengo e o presidente de São Paulo e depois, mais tarde, o Eurico Miranda, também do Vasco, mas para que nós fizéssemos uma reunião em São Paulo, só dos grandes clubes brasileiros, os 4 do Rio, 4 de São Paulo, os 2 do Rio Grande e os 2 de Minas. Todo mundo sabia quem são esses 13 clubes, para que pudesse fazer realmente um campeonato digno de primeira divisão. Mas isso englobava da gente assumir a responsabilidade de querer organizar esses campeonatos. A CBF ficaria com a parte administrativa e os clubes ficariam com a parte de, digamos, empresarial, para cuidar das suas finanças, porque antes os clubes tinham que disputar e a CBF dizia quanto é que pagava, ajudava numa passagem de avião para levar e não levar durante os jogos e os clubes não detinham, não detinham o poder sobre as suas finanças. E ali surgia de nós fazermos um contrato. E quem é que nos dava força na coisa? Na verdade, a Rede Globo estava interessadíssima porque queria fazer o contrato com os grandes clubes. ela também achava que tinha que fazer com os grandes clubes, que não estava bem aquela coisa. E, vamos dizer, apostou naquele momento na autoridade dos clubes para se unirem e fazerem. Então, nós levamos adiante aquilo de disputar a primeira divisão com os grandes clubes. Eram 13, que viraram 20, porque o primeiro a furar foi quando o Márcio me liga do Rio, Paulo Odônio, precisamos incluir um, o Bahia, porque foi o campeão brasileiro, porque foi o campeão de renda, não pudemos deixar fora. Eu digo, tá bem, Márcio, vamos botar o Bahia, mas aí nós vamos ter que botar alguém de Recife também, e daí vamos ter que botar mais não sei o que de Curitiba. E aí, foi exatamente o que aconteceu e nós acabamos organizando aquela primeira divisão com 20 clubes. Eu achei justo, achei correto, achei bem, até hoje acho bem proporcionado, esses 20 clubes na primeira divisão. E fomos para uma reunião em São Paulo para lançar lá num hotel, um estúdio improvisado da Rede Globo, no Jornal Nacional, ser lançado o contrato e a previsão dessa disputa de 20 clubes, sendo a primeira divisão brasileira dos 20, aí a CBF negociou para ser módulo amarelo e módulo verde, mas isso é um detalhe depois, politiqueiro, digamos assim. O importante foi que nós nos reunimos e nem todos tinham convicção de fazer aquele contrato sem a CBF, um contrato dos clubes com a Coca-Cola para a exibição de seus coisas, e um contrato dos clubes com a Rede Globo para fazer a transmissão do jogo, o uso da imagem dos clubes. Isso era uma revolução, uma revolução no futebol brasileiro, de fato. A primeira vez os clubes teriam autoridade para administrar o seu interesse comercial, vender a sua imagem por quanto, vender os seus passos nas camisetas também à vontade. E eu me lembro, por exemplo, o presidente do Internacional, meu amigo Gilberto Medeiros, com receio nas vertas de nós votar isso no Rio, me diziam a Paula Odoni, se a gente entrar numa dessa de carioca, depois a gente firma a pé aqui e eles puxam o tapete e nós ficamos mal com a CBF, com tudo. Não, Márcio, essa vez é tudo ou nada. Ou nós conseguimos, dessa vez, unir os clubes, daí que surgiu a união dos grandes clubes, clubes 13, ou nos unimos e fazemos isso, ou nunca mais vamos conseguir. Está maduro para fazer isso. E fomos para o Rio de Janeiro convocados com esse intuito, assinar um contrato com a Coca-Cola e com a Rede Globo, anunciando em Jornal Nacional o campeonato dos 20 clubes da primeira divisão. E foi duro ter que convencer muitas pessoas e tal. E, na verdade, me deram a mim a incumbência de conquistar a opinião e um voto decisivo de um clube grandíssimo, do Corinthians, com o velho Vicente Matheus, presidente. Ele tinha muitas dúvidas e eles... Aí deixaram eu com ele, porque viram que ele só ouvia mais a mim mesmo. Ele disse, mas, Paulo, me diga, eu confio em você, no seu Grêmio, em mim, mas confio em você. Como é que vai ser o meu Corinthians, que tem o patrocínio com a Calunga, não sei o quê, e se eu perder esse patrocínio depois e não dar em nada essa coisa aí? Será que é bom isso para o meu Corinthians? Será que ele vai receber tanto assim? Eu tive que olhar e dizer e conversar, digo, não, o senhor confia em mim. O senhor está confiando em mim, como o senhor diz, como um filho? Pode confiar. É a oportunidade que nós temos e do seu Corinthians valer o quanto ele vale e os nossos clubes também de juntos nos afirmarem com a independência financeira e econômica. Nós temos que ter os nossos contratos. Esse contrato da televisão, que está prestes a ser anunciado aqui, é fundamental. E o senhor Corinthians vai receber mais do que tinha pela Calunga. Consegui convencer o Velho Vicente. Todos os outros clubes estavam numa sala ao lado, com o estúdio montado para entrar no ar do Jornal Nacional. E eles, ansiosos para ver o que dava essa minha conversa com o Velho Vicente. Quando o Velho Vicente dizia, eu assino. Foi uma alegria. Assinamos todos. Aí eu tive que chamar o Márcio e aí o representante, o diretor para a América Latina, da Coca-Cola, o gigante, dizer, tem um problema, está tudo bem, parabéns, vamos anunciar logo, vai entrar no ar. Tem um probleminha. Eu não posso assinar pelo Grêmio esse compromisso de botar essa sigla da Coca-Cola com esse vermelho na camiseta do Grêmio, porque eu acho que o estatuto do Grêmio veda isso. Diz que azul, preto e branco não pode ter vermelho. Vai ser uma loucura. Mas, Paulo Odônico, depois de tudo isso que nós confiamos, vai ser o Grêmio que vai ser o obstáculo. Mas nós podemos arredondar isso. Nós fazemos um compromisso de que o Grêmio vai cumprir essas cláusulas feitas com a Coca-Cola, agora, só que nas cores azul, preto e branco, não no vermelho, preto e branco. E ele concordou com isso. Eu digo, eu faço isso e levo para o conselho do Grêmio, me dá licença para pôr nas cores originais. E ele aceitou isso e rapidamente achamos lá uma secretária com a máquina datilográfica e se bateu esse adendo. O Grêmio cumprirá o acordo assim e assim, nas cores preta e branca. E ele, o gigante, aceitou. E eu tive que ouvir ainda uma ironia muito gostosa deles. Não tem problema, presidente. A Coca-Cola já chegou na China comunista com as suas cores. Um dia ela chega no seu Grêmio. Eu achei fantástico aquilo que eu tinha que engolir em seco. Era verdadeiro isso. E eu tinha convicção que não ia fazer moça nenhuma ter aquela slogan da Coca-Cola com a cor vermelha. Aquilo é a parte comercial. Mas assim mesmo tivemos surpresas. Eu botei no conselho do Grêmio para votar isso, para não dizer que é uma coisa de déspota e tal. E o conselho do Grêmio aprovou que nós pudéssemos usar na cor original, na Coca-Cola, no vermelho, que não teria nada a ver. Mas engraçado, os mais velhos conselheiros do Grêmio apoiaram com facilidade. Os mais jovens é que tinham bronca. Não, vermelho nunca. Vermelho só o meu sangue. E olha lá, porque não dá para mudar. E com isso nós resolvemos o problema do impasse da coisa. E se mudou, eu tinha guardado a minha gavetinha do Grêmio, acho que tem em casa até hoje ainda, as etiquetazinhas vermelhas da Coca-Cola, trocadas por uma preta e branca, que foi feita também, as pressas da Coca-Cola mandou fazer, e me mandou isso e se costurou na camiseta do Grêmio, na primeira. Talvez para esse Grenal que você fala, não sei, acho que foi. Esse Grenal foi o primeiro. É, e aí foi com essa etiqueta. Depois já saiu impressa na camiseta. Mas aí não se trocou a Coca-Cola, não importou, porque a divulgação foi ótima. Pegou um reflexo de discussão de marketing no mundo inteiro. A Coca-Cola aceita em preto e branco e tal. E não foi preciso mudar para vermelho na camiseta do Grêmio. E foi um baita resultado, porque se fez aquilo, se assinou o contrato com a Globo, com a Coca-Cola, quando eu dizia para o Gilberto, Gilberto, nós estamos com a Coca-Cola ao lado, estamos com a Rede Globo ao lado, nós estamos, a maior torcida do Brasil, 95% do torcedor brasileiro são os nossos 20 clubes. Como é que não vai dar certo isso? É agora ou nunca. E foi, e fizemos. Só com esse detalhezinho do Grêmio, podendo, em preto e branco, e um dia a Coca-Cola chegar no Grêmio, nas suas coisas originais, depois de já ter chegado na China, vendendo Coca-Cola às pampas. Muito legal, presidente. Fico muito feliz por o senhor dar esse depoimento para nós, porque eu procuro aqui nesse espaço sempre trazer um pouco mais da história do Grêmio e contar para o torcedor. Esses detalhes tão bacanas aí, como esse que o senhor contou sobre a Coca-Cola, preto e branco, logotipo modificado por causa do Grêmio. É verdade, é verdade. Essa é a real história do logotipo em preto e branco. Depois de eu ter conseguido resolver a conversa difícil que era com o Vicente e Matheus, para fazer ele concordar, assinar... Para fazer com que ele assinasse... Ele assinou, que era um parto, que os outros todos em transe, a Globo nervosa ali, não consegue, não consegue. Quando eu conseguia, eu digo, tem um probleminha, eu não posso assinar, eu tenho que passar no Conselho. Resolvemos com esse adendo, ficou maravilhoso, ficou uma jogada de marketing para a Coca-Cola, valeu, chamou a atenção do mundo inteiro, saiu nas revistas, a Veja publicou, enfim, foi um detalhe interessante da vida do Grêmio e do marketing de futebol brasileiro. Tá bom. Presidente, muito obrigado, viu? Obrigado por contar essa história para nós aí. É sempre um prazer. Tá bom. Um abraço, todo prazer. Obrigado.